Oi gente, meu nome é Bruno Giovanetti, eu dou aula na FGV aqui em São Paulo, na Escola de Economia de São Paulo, minha área é Finanças, mais especificamente Behavioral Finance, e eu resolvi aqui aproveitar a quarentena para gravar um curso de Behavioral Finance aberto, que eu vou colocar no YouTube, vou colocar no Twitter, vou colocar no YouTube e vou divulgar pelo Twitter, por mais onde for. O intuito é falar sobre o que eu estudo, sobre o que eu pesquiso, de maneira aberta, pública, porque é um tema que eu acho interessante, obviamente, e que eu acho que muita gente também acha, que ainda mais com a crise agora, a bolsa caindo, a bolsa subindo, muita gente preocupada com o investimento, que acaba tendo a ver. Mas o meu foco aqui, lógico, a pessoa que investe o dinheiro, que gosta de investimento, eu acho que tem coisa interessante no que eu vou falar, mas o meu foco aqui é falar de uma maneira um pouco mais acadêmica, tentando não ser aquele acadêmico chato. É uma maneira mais acadêmica e eu vou pensar num aluno de graduação, de economia, que já está no final, que então ele já fez finanças, já entende o básico de finanças, e aí eu vou estar com esse aluno na minha cabeça na hora que eu estiver falando. No material que eu estou apresentando, eu vou estar assumindo que eu estou falando para um aluno que já entende o básico de finanças. Quem não é um aluno de graduação, de economia, que não estudou finanças, de repente, tem coisa para aproveitar. Espero que tenha também. Eu vou falar de um jeito muito informal, eu vou tomar água aqui enquanto eu falo. Eu nunca gravei um curso, eu provavelmente não vou gravar direito, eu não vou falar da melhor maneira. Eu tenho experiência em dar aula ao vivo, desse jeito aqui, eu não tenho. Espero que vá bem. Começo de cada aula, cada aula vai ser curtinha, que é o tempo da internet, então ao redor de 15 minutos. Eu imagino que a gente vai ter ao redor de 20 aulas para percorrer o caminho inteiro da área. E no comecinho de cada aula eu vou falar um pouco, então aqui olhando aqui, e aí eu vou diminuir minha carinha, ela vai para o cantinho, e eu vou abrir um slide, e a gente vai percorrendo o slide. No final da aula eu volto com a minha carinha grande aqui, e aí a gente fecha. Então vamos lá, obrigado por você estar aí, espero que seja bom, que alguma coisa creque. Então eu vou compartilhar aqui minha tela, e vamos abrir o slide aqui. Deixa eu puxar minha carinha aqui, para o cantinho aqui. Acho que está ótimo. Acho que está ótimo. Então vamos lá. Então, o curso é de Behavioral Finance, Finanças Comportamentais, né? Que é uma área que eu vou tentar definir agora, tá? Eu vou apresentar um slide que vai abrindo quadradinhos aí, para a gente entender o que é Behavioral Finance. Lá em 1952, veio um paper, que daqui a pouco eu vou falar qual que é, que ele inaugurou a área que a gente chama de Finanças Modernas. Outra gente que fala que é um modelo canônico. Finanças Modernas, daqui a pouco eu vou definir também com clareza, mas é um monte de modelinho, muito elegante, todos muito elegantes, muito inteligentes, que ajudam a gente a organizar a maneira de pensar, investimento, que são muito úteis, e que começaram lá em 1952. Começou essa área aí, com um monte de modelo muito legal. E que a gente, antes, isso daí a gente não sabia muito bem como pensar em investimento, risco, retorno. E aí, isso daqui começou, vem um monte de gente muito boa, muito inteligente, a ensinar a gente a como organizar e como pensar direito em investimento. Acontece que... Acontece que, depois de 30 anos de teorias sendo desenvolvidas e aplicadas e tudo muito legal, começaram a aparecer alguns papers que apresentavam evidências empíricas, que simplificadamente falavam, olha, esse modelo canônico aí, parece que não explica muito bem o que a gente está vendo aqui no dado. Eu montei aqui um gráfico, eu rodei uma regressão, eu montei uma tabela que não está muito em linha com o que o modelo canônico prevê. Então, em 81, começaram a aparecer papers empíricos muito bem publicados em revistas muito boas que falaram, olha, modelo canônico, você não está, você está falhando um pouco, vamos entender melhor isso daí. E aí, E aí, em 1995, esse choque entre dado e teoria, ele começa a ganhar estrutura e aí vai se criando uma área que a gente chama de behavioral finance. O que é behavioral finance, então? É basicamente o conjunto de trabalho que tenta ajustar o modelo canônico, que tenta ajustar o modelo canônico para dar conta dos fatos empíricos, robustos, importantes, que vão sendo apresentados que são um pouco desafiadores do ponto de vista de parece que algo tem que ser ajustado aqui. Então, broadly speaking, falando de maneira ampla, isso daqui é a área que tenta mexer um pouco aqui para dar conta da parte do dado, do mundo real, da parte empírica, do que acontece aí. Muito broadly speaking, a gente vai definir melhor tudo isso daí. Vamos começar a definir melhor isso daí. A hora que a gente fala de puzzle empírico, primeiro tem um conjunto de papers, tudo isso daqui a gente vai ver um por um, tudo que eu estou falando aqui, a gente vai lá e vai abrir cada caixinha que está aqui. Primeiro tem um conjunto de papers que vão bem diretamente e falam, olha, o modelo canônico prevê tal relação entre tal e tal variável, só que a hora que eu vou com o dado, eu não vejo tal relação entre tal e tal variável. E não é que eu pego uma amostra determinada e a relação não está lá, não, eu pego um monte de amostra e a relação não está lá mesmo. Então, não é que é expura, é uma coisa de fato robusta. Então, tem uma série de papers que mostram isso daí, que está aqui nessa caixinha. vai ficar mais clara daqui a pouco, tá? Também, aqui dentro dessa caixinha de puzzle empírico, tem um outro conjunto de papers que eles são ainda um pouco mais específicos no sentido de apresentar exemplos bem claros de potenciais ou muito prováveis preços de mercado que estão errados. Então, a gente vai ver aqui que no modelo canônico, aqui o preço de mercado está sempre certo. E aí, tem alguns papers que são publicados em lugares muito bons que falam, olha, aqui parecia que o preço de mercado estava errado. E não é que o preço estava errado por pouco tempo, o preço ficou errado por muito tempo. Então, a gente vai ver papers daqui e daqui. Então, desse conjunto de papers aí, eles ficaram confrontando o modelo canônico e até aí nada muito organizado, era mais apresentar a vida empírica contrária à teoria. Lá no final da década de 90, começou, e aí é onde eu entendo que começou o campo de behavioral finance, esses papers que estão aqui, ainda eles não se chamavam behavioral finance, eram papers empíricos que confrontavam a teoria. Aqui começaram a aparecer papers no final da década de 90 que mostravam que tem um volume importante do mercado que é o volume gerado por investidor pessoa física, por investidor não profissional, que opera diretamente na bolsa, que em média, isso daqui é uma média bem unconditional, varia esse número, mas em média é 25% do volume do mercado é feito por gente amadora, começaram a aparecer uns papers mostrando que essa turma aqui, na hora de operar, na hora de escolher o que comprar e o que vender, eles acabavam escolhendo pior do que se eles fechassem o olho e escolhessem o que comprar e o que vender aleatoriamente. Então, eu falo aqui que essa turma no agregado, os indivíduos, os investidores amadores, no agregado, vai ficar também claro o que eu estou falando, para frente, eu falo que eles vão pior do que um macaco iria na hora de investir. Então, começaram a aparecer papers mostrando que, olha, 25%, o pessoal que é responsável por um quarto do volume em média do mercado, eles operam de um jeito completamente torto. E não é que é um jeito aleatório, random, noise, trader, não, é pior do que isso, é um jeito para o lado errado. Então, eles levam o preço, aparentemente, para o lado errado. Tá. Aí, essa evidência aqui, ela incomoda muito, como é que pode ter gente que vai pior do que o aleatório e leva o preço para o lado errado, né? Aí começou uma literatura grande, de novo, a gente vai abrir cada caixinha que está aí, começou uma literatura grande tentando explicar o que que estava acontecendo aqui, que é a literatura que hoje a gente chama que foi definindo o que que essa tua fazia de errado. E aí deu-se o nome de viés comportamentais, Behavioral Biases. O que que é um behavioral bias? A gente vai falar mais pra frente, mas é um comportamento recorrente, não é um comportamento que acontece de vez em quando, é um comportamento recorrente, recorrente tanto no tempo quanto na cross-section de indivíduos, então, um indivíduo repete esse comportamento e, além disso, vários indivíduos fazem igual esse comportamento, então ele é recorrente no tempo e na cross-section de indivíduos e, além de ser recorrente, ele leva a perdas, ele leva a o cara e pior do que o aleatório, então começaram a documentar, olha, a organizar, tem esse comportamento aqui, pá, 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 é uma série de papers sobre behavioral biases, né? Aí, então, começou o pessoal aqui dessa área a falar, bom, será que, então, essa turma, o que eles estão fazendo aqui que vai para o lado errado, será que isso explica o fato de que, em alguns momentos, o modelo canônico falha? né? Então, a gente tem gente aqui, a gente tem gente aqui, um quarto do mercado na média, sei lá, imagina aqui, falando simplificadamente, um ativo devia valer 10, e tem uma galera aqui querendo vender a 9, querendo vender a 8, querendo jogar para baixo o preço, está errado, devia valer 10, será que é essa turma que está, então, gerando, produzindo o puzzle empírico e o preço errado que esses papers aqui mostraram? Poxa, de repente é. Mas aí, para a gente ter preço errado, não basta a gente ter gente querendo jogar o preço para o lado errado, a gente tem que ter também limites à arbitragem, então, a gente tem que ter, para a gente ter preço errado, a gente tem que ter gente jogando o preço para o lado errado e a gente tem que ter o pessoal que está vendo que esse pessoal que está fazendo bobagem, então, os investidores profissionais, os arbitradores, tem algum limite, alguma restrição que não permite que eles vão lá e corrijam o preço rápido, porque tem um quarto do volume aqui querendo jogar o ativo para o lado errado, mas se você não tem limite à arbitragem, você tem um arbitrador que vai lá e corrige o preço muito rápido. então, para a gente poder ter preço errado, vamos falar assim por enquanto, por muito tempo, a gente tem que ter duas coisas, uma, gente jogando o preço para o lado errado, dois, algum limite que segura o cara que quer corrigir de conseguir corrigir, behavioral finance, o campo de behavioral finance é tudo isso daqui, então, é a área que estuda behavioral biases e limites à arbitragem, tá? Limites à arbitragem é uma coisa muito importante, central, porque se não tiver limite à arbitragem, se não tivesse, tudo bem que tem gente sendo bobagem, eles vão perder dinheiro, mas não vai afetar o mercado em equilíbrio por muito tempo, mas como a gente vai ver, tem limite à arbitragem, e aí tudo aqui acaba ficando importante, a gente vai falar aqui, daqui a pouco, que no modelo canônico, uma hipótese daqui era que não tinha limite à arbitragem, e aí mesmo que tivesse gente fazendo coisa errada, não ia impactar no preço por muito tempo, só que a gente descobriu já há algum tempo que tem limite à arbitragem. E aí a gente tem que entender se são limites à arbitragem naturais, que eu estou chamando de naturais aqui, entre aspas, e por natural, eu quero dizer aqui que não tem muito o que fazer em termos de política pública, de corrigir o mercado, não tem muito o que fazer, vai ficar claro que é natural, que tem limites naturais à arbitragem, e tem a ver com risco de arbitragem, que daí não tem muito o que fazer, mas também tem falhas de mercado, que o mercado de investimento de ações, por exemplo, ele tem probleminhas ali que acabam gerando limites à arbitragem, e aí é importante a gente entender se é natural essa falha de mercado, porque se for falha de mercado, dá para a gente corrigir, dá para a gente corrigir. Deixa eu voltar aqui que eu pulei, porque à medida que a gente corrige falhas de mercado, os naturais talvez não dê para corrigir, mas se a gente melhorar muito aqui, aí como eu falei, os arbitradores começam a conseguir entrar no mercado de maneira rápida, eficaz, e aí por mais que tenha gente fazendo bobagem aqui, eles vão lá e corrigem rápido, e aí isso daqui começa a parar de acontecer, preço claramente errado fica por muito pouco tempo, e aí o modelo canônico começa a valer de novo. Então, no final, behavioral finance é uma área que está muito no começo ainda, tudo isso daqui que eu estou falando, indo para frente, de repente, isso daqui indo para frente, a gente acaba voltando para cá. Está claro isso daí? Então, a hora que a gente consegue corrigir aqui essas falhas de mercado que geram limites à arbitragem, por mais que tenha gente fazendo coisa errada, o modelo canônico, a gente deixa de ter preço errado, o modelo canônico volta a valer. Outro lugar que dá para a gente atuar também, quem é da área de behavioral finance, à medida que a gente vai entendendo os behavioral biases aqui, a gente consegue talvez educar esses investidores e falar, olha, o que você está fazendo está errado, por isso, por aquilo, vira e mexe, eu vou lá no Twitter e tento fazer a minha parte aqui, e falo, olha, isso daqui é behavioral bias. então agindo aqui ou agindo aqui, de repente lá, já estou indo para o limite, mas lá no limite, imagina que a gente consegue agir aqui muito bem, consegue agir aqui muito bem, a gente volta para cá. Então, deixa eu terminar aqui essa primeira aula, que é esse overview que eu estou dando, com essa figurinha aqui. Então a gente tem um modelo canônico, que a gente fala que investidores são super racionais, que eu vou definir bem daqui a pouco. E caso não sejam, caso não sejam todos super racionais, de repente tem gente que não é, tem arbitradores que entram rapidamente e corrigem, isso daqui é um modelo canônico, investidores super racionais, fazendo tudo certo, super informados, e mesmo que não seja todo mundo assim, mesmo que tenha gente fazendo bobagem, esses caras aqui vão lá e vão corrigir o preço rápido, vão arbitrar e corrigir o preço rápido. Então aqui o preço está sempre em linha com o que a gente vai definir mais à frente como o preço correto. Modelo canônico aqui, né? E aí tem a área de behavioral finance aqui que fala, olha, não é bem assim. Tem investidores que têm behavioral biases e isso daqui acaba sendo importante porque tem limites à arbitragem. Então o pessoal que é mega racional, ele acaba em alguns momentos e não poucos momentos, é uma coisa que é relevante, eles acabam não conseguindo corrigir o preço de mercado. A gente daí atuando, a gente entendendo muito bem behavioral bias e limite de arbitragem e a gente atuando tanto aqui para enfim, aqui é tentar educar investidores como aqui para tentar melhorar o mercado para diminuir limite de arbitragem para a gente conseguir fazer isso daqui direito, a gente acaba voltando para o modelo canônico. Então no final eu fiz aqui uma bolinha vermelha que behavioral finance não é um campo antagônico ao que a gente chama de modelo canônico, é uma sequência natural e de repente bem feito e bem entendido a gente acaba voltando para cá. eu acho que por hoje a primeira aula eu queria dar esse overview a gente vai abrir cada caixinha deixa eu parar de voltar aqui voltar com a minha cara então a gente vai abrir agora cada caixinha da queda se eu mostrei eu vou apresentar tudo que é o de mais importante dentro de cada caixinha espero que a gente no final a gente entenda um pouco do que eu falei que behavioral finance é um campo que é uma continuidade natural de finanças modernas de finanças mainstream é um campo que é mainstream não é um campo heterodoxo não é nada disso daí e é um campo bem importante tá então vamos lá espero que a primeira aula tenha ficado claro o que a gente vai falar e vamos lá valeu tchau